Imagens das câmeras de segurança mostram que o carro preto, à direita do vídeo, passa primeiro pelo estacionamento e para. Avança em direção à recepção. Para novamente e, em seguida, acelera, quebrando o vidro da porta. Avança sobre a sala de espera e quase atropela os pacientes. Por fim, percorre um corredor, onde a motorista sai do veículo e começa a gritar com funcionários do Hospital de Emergência de Resende, no sul do estado do Rio. A motorista do veículo, de 32 anos, levava a irmã no porta-malas. Ela reclamava que a paciente tinha sido atendida horas antes na mesma unidade, mas foi liberada e continuou sentindo dores em casa. O que ela narra é o seguinte, que a irmã dela esteve ao meio-dia no hospital, por volta de meio-dia, foi atendida, foi liberada, mas voltou para casa com dor. Só que aí, chega em casa, ela liga para o SAMU e o SAMU diz, olha, estamos com outros atendimentos, mas logo nós iremos buscar a sua irmã. E aí, ela, naquele desespero, inconformada por terem liberado a irmã dela, coloca a irmã dela no veículo e vai até o hospital. A irmã foi atendida novamente na unidade após a invasão, mas a motorista foi presa em flagrante e levada para a delegacia da cidade. Ela vai responder por dano qualificado ao patrimônio público e direção perigosa e aguarda pela audiência de custódia. O que cabe ressaltar é que, ao momento que ela para na porta do hospital, a irmã dela poderia ser colocada numa maca, poderia ter sido atendida de forma mais tranquila. Ao invés disso, ela invade o hospital, prejudica a saúde da irmã dela, causa um perigo a todos que estavam ali, além do dano que ela causou.